Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, essa é a cor real do tapete. É um unicórnio fluorescente, meninas, sabe? Vou colocar aqui no chão e fazer a resenha pra vocês. De antemão, vou falando pra vocês que esse unicórnio tem boquinha. Muito estranho, né? Mas a cliente em mim, todos os unicórnio que eu vejo no YouTube, é tudo sem boca, né? Tudo assim, com o olhinho fechado. Mas esse daqui, ela me pediu com boca. Ontem já se viu, eu nunca vi, primeira vez. Né, mas fazer o quê, né? O dilema aqui é, eu faço conforme eu gosto da cliente. E bora lá, meninas, é essa cor assim, sabe? Meio que fluorescente. Usei tudo barbante número 6 aqui. E o que eu usei mesclado só foi aquela florzinha ali, ó. E da barroco e esse amarelo que é da barroco, número 6. O resto foram tudo barbante número 6. Eu comprei um cone de 1 metro, cada um sobrou bastante, tá? Vou sentar aqui e fazer a resenha pra vocês, como de sempre, né? Como de costume, vou deixar na descrição do vídeo o link pra quem queira fazer unicórnio. Gente, essa é a terceira peça que eu faço. Olha, vou te falar que... O coisinha não é chata, né? É diferente pra fazer, sabe? Não sei dizer pra vocês, porque não faz muito sentido esse olho, assim, essa boca, esses negocinhos. Pra mim não faz, né? Mas, mas ficou parecendo... Gente, comenta aí embaixo, não ficou parecendo a Peppa Pig? Mas vocês tem lá um desenho da Peppa com a cara redonda, assim, com esses negocinhos aqui, com a boquinha? Igualzinho a Peppa. Talvez se eu tivesse tirado a boca, vai ficar mais bonito, né? Mas tá bom. É, então, é um jogo de banheiro, né? Aqui eu usei o marrom, o restinho que eu tinha aqui em casa. Essas cores não foram as cores que eu escolhi. Quem escolheu foi a minha cliente que escolheu, tá? Ela pediu assim, do jeito que tá aqui. Não mudei nada. Só o gosto dela mesmo. É, o que ficou grande, ficou a peça, que ficou bem grande. Ficou medindo setenta... Agora, não me engano, setenta e três, setenta e cinco, por aí. Tá? Então, eu fiz assim, um tapete grande, redondo, que no caso seria o da pia. Aí, esse outro aqui também, ó, que é igual. Mesma coisa. Tá tudo enrugadinho, porque ele tava dobrado, tá? Aí, eu só abri pra colocar lá em cima, já pra embalar. Esse aqui é a tampinha do vaso. É, meninas, pra fazer essa boquinha aqui, eu fiz treze correntinhas e voltei fazendo ponto baixíssimo, tá? Eu colei... Eu colei... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Não dá. Eu colei com cola quente por cima, só pra fixar. Aí, depois eu venho costurando, tá? Fiz uma costurinha ao redor pra não soltar. Tanto no olho, quanto na boquinha. Aqui, é a parte de dentro. Da redinha, tá? Não ficou legal esse aqui, porque eu fiz, tipo, os nozinhos pra soltar, pra amarrar, mas não ficou legal, eu confesso. Mas ficou diferente, né? Ninguém vai ver a mesma parte de dentro, mas ficou um trabalho assim. Né, gente? A redinha, eu fiz dez correntinhas, nove, oito, e vim finalizando, assim, com três correntinhas pra dar o tamanho. Fiz um cordãozinho, ó. Tá bom? Não tem muito o que explicar, não, porque... É... Vai tá tudo lá na descrição do vídeo, quem queira fazer, tá? Quem queira fazer, assim, a orelha, esses rococó aqui, o olho, essa base aqui. Tá tudo na descrição do vídeo. É, a única diferença da foto que ela me mandou é que lá é o bico russo, né? Aí, eu não... Não fiz o bico russo, eu fiz, tipo, um bico rendado. Aí, esse aqui também é o barroco, mescladinho vermelho. Que combinou com essa florzinha aqui, mescladinha. Tá? Então, é isso. Então, não tem muito o que dizer sobre o vídeo. É... O valor, gente, eu sempre deixo o valor aqui das peças que eu faço, tá bom? Isso não significa que vocês também têm que cobrar igual, porque vai variar de região pra região. E vocês que sabem o valor do barbante que vocês pagam. Então, eu tô falando o meu preço, porque muitas meninas pedem, né? Pra ter uma noção de quanto cobrar. Esse joguinho eu cobrei R$180, tá bom? Mas aí, vocês fiquem à vontade pra colocar o preço de vocês. Tá bom? Então, é isso, tá, meninas? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Esse aqui tá mais amassadinho, tem que passar a mão nele ainda pra ficar mais assentado. Mas ficou muito lindo. Ah, é diferente, né? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. E aí, um beijo. E aí, um beijo. E aí, um beijo.